Fala Grato Calarpeiro aqui, mais um desses vídeos sem edição rapidinho, só para dar anúncios para vocês, porque eu tenho duas coisas muito importantes para falar hoje. Uma sobre o Winco e a outra sobre uma live que vai ter mais tarde aqui no canal, tá? Então vamos lá. Antes de começar, redes sociais todas se inscrevam lá, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. Aproveita que eu estou a menos de 50 seguidores do Instagram, ele vai ter 10k, então se você não me segue lá ainda, segue no Instagram, o link está na descrição. Eu vou poder botar links daquele arrasta para cima, o que é muito bom, para eu indicar recomendações de leitura para vocês, indicar quadrinhos, vai ser legal, tá? Então me sigam lá. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, duas coisas. Sobre o Winco, primeiro, obrigado, né? A gente está com muita procura, a gente tem várias turmas já esgotadas, então deixa eu lembrar aqui. Quadrinho básico tem uma das turmas esgotadas já, roteiro, as duas estão esgotadas já, desenho intermediário, não, quadrinho intermediário está esgotado também, só tem agora a vaga para desenho intermediário, uma das vagas de quadrinho básico e ensinada para quadrinho. Então, muita vaga esgotada, muitas turmas esgotadas na verdade, inclusive uma delas, que é essa de fato notícia, que é desenho básico, está com tanta procura, mesmo depois de esgotado, que eu comecei com o Dentes e a gente decidiu abrir uma segunda turma. Então se você quer fazer quadrinhos básicos, ou melhor, desenho básico, desenho básico com o Denis Melo, nesse semestre, a gente acabou de abrir a segunda turma, turma B de desenho básico, segunda-feira, 4 da tarde. Então se você quer desenhar com a gente, quer estudar desenho com a gente, link está na descrição, entra lá, porque só até dia 30, só até o final do mês para se inscrever. Beleza? É uma turma nova para vocês. E tirando isso, gente, as outras turmas estão com pouca vaga, tá? Eu acho que tem uma ou duas vagas de quadrinho básico, turma B, de cenário acho que tem 3 vagas e desenho intermediário eu não lembro, acho que são 3 também ou 4, uma coisa assim. Então tem poucas vagas, gente, tem poucas vagas, então se inscrevam lá, porque vai acabar rapidinho e você vai perder essas vagas agora só daqui a 6 meses, né? Os cursos são semestrais, não tem como entrar no meio, tá bom? Beleza, a segunda notícia é a seguinte, isso é a live, hoje mais tarde. Para quem acompanha aqui há muito tempo, está sempre de olho nas coisas que eu posto, nas coisas da Guará também, né? Sabe que a gente tem uma reunião semanal. A Guará faz uma reunião dos artistas toda sexta-feira e a gente debate a evolução, como é que funciona, o que está acontecendo, a entrega de cada um naquela semana. E é um negócio que todo mundo sempre fala sobre a gente, as pessoas querem saber, ficam perguntando, então a gente decidiu que essa sexta-feira a reunião vai ser aberta. Então a gente vai ter a reunião da Guará aberta, 6h30 da tarde, hoje aqui no canal e pelo Facebook da Guará também. Então você pode assistir, claro que vão ter algumas coisas censuradas por questão de spoiler, mas você vai poder ver como é que funciona, como é que é a dinâmica de uma reunião como essa, o que é muito legal. E depois, né, o Guará se estende, então a gente tem a reunião, acabou a reunião, tomou uma cervejinha, ficou com a ideia, conversando com vocês, colocando perguntas, né? Vai ser bem legal, bem legal mesmo. E é isso, acho que são as notícias novas, não, notícias novas é ótimo, são as notícias. Na verdade, tem mais uma, lembrei agora. Agora, já que estamos aqui, né, olha só, criança, tô até combinando, criança índia já está aqui comigo, se você comprou na pré-venda, ele tá chegando pra você muito em breve e se você comprar agora lá no site também vai chegar daqui a pouquinho pra você. Então, olha só, já tá aqui criança índia com toda a sua glória, todo o seu esplendor e violência, lembrando que criança índia, gente, é um quadrinho pra maiores, tá? É um quadrinho 18+, não é pra todo mundo, é um pouquinho violento, é um pouquinho bruto, então leia com moderação, tá bom? É isso, gente, conheça o criança índia lá, se você não conhece ainda, e se inscreva nos cursos do INC, porque tem realmente poucas vagas, tá? Tanto que a gente abriu uma turma nova, que foi complicado arrumar horário pra isso, mas a gente deu um jeito, porque tinha muita gente pedindo. E fiquem de olho hoje à noite, 6h30, 6h30 é a live da Guará, tá bom? É isso, gente. Então curte, quando você vai se inscrever, quando você já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!